Bom gente, agora eu estou com o nosso equilíbrio de coro da cidade, Perlino Vale, que vai fazer o show hoje a noite pra gente. E vai falar um pouquinho sobre o CD, sobre as músicas e sobre o que ele vai falar dessa noite pra gente. Quando é o primeiro pra gente? Bom gente, vamos aqui. Um prazer, um prazer pra você. E essa peça vai ser um sucesso. A primeira da foi, a segunda da foi, a terceira da foi, a própria convocação da peça. A primeira peça a gente lançou, o que é de nossa ANS no CD, com músicas e novas. E assim, a minha animação vai ser sucesso. Vamos lá, graças a Deus, a prazer na cheira. Vamos fazer a galera enxergar. Vamos passar, se Deus vai. Vai sim. Gente, vamos ficar de olho, porque o Pedrinho vai ao protesto essa noite pra gente. E isso, qual o seu time do seu TV, o que que tem? Você é nova, tá preparando? Tem, tem música nova, tem música 8 a 12 dias, e tá chegando novidades, tá chegando no vídeo, tá chegando no vídeo. Siga a página do Pedrinho no Facebook também, viu gente? Chega lá gente, Pedro Rally, Pedro Rally Underline Oficial, lá tem foto, vídeo, agenda de show e demais, viu? Beleza, você vai dar uma palhinha pra gente agora? Vai, eu vou te mostrar uma palhinha agora Tchau, tchau, sai que minha vida não me deu valor, não tenho pra sair Tchau, tchau, não vai me perdoar, você não entra mais com a minha coração Uh, meus amores, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau gente!